Fala galera, aqui é o Novo Vlog, seja bem-vindos a mais um vídeo, como vocês viram no título e na thumb do vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês as possíveis novas armas da nossa equipe Lendas Urbanas Então já garanta o seu like, se inscreva aqui no canal E hoje iremos selecionar, iremos escolher e falar as minhas opções para vocês E vocês debatem aqui nos comentários qual arma vocês gostaram mais, Core Soft, vocês gostaram mais Links na descrição, meu canal no Discord, meu Facebook e meu Instagram, pode me chamar lá no Direct Então partiu ver as possíveis novas Airsofts da nossa equipe Lendas Urbanas Galera, vamos para a minha primeira opção de possíveis armas que irão entrar na nossa equipe Lendas Urbanas Como vocês sabem, eu tenho duas pistolas como essa que está aparecendo aí pra vocês E eu tenho um fuzil que está aparecendo aí na tela pra vocês Como vocês sabem, então, ao total eu tenho três armas para oito integrantes do Lendas Urbanas E o meu objetivo aqui é pelo menos tentar comprar duas novas Airsofts para tentar cumprimentar mais um pouco da equipe Obviamente, nem sempre todos os integrantes vão juntos, então não precisa de arma pra todo mundo Pois, quando normalmente a gente vai no Aspa, a gente vai de quatro a cinco pessoas Então já tem três, só precisa de mais duas e assim vai Continuando, a nossa primeira opção aqui de Airsoft é a pistola Glock Uma arma que especificamente é a pistola que eu mais gosto É uma pistola que já apareceu em diversos filmes como o Bad Boys Inclusive esta que está aparecendo aí na tela pra vocês Que é uma Glock cinza, foi usada no fuzil do Bad Boys Eu acho totalmente linda, mas eu gosto mais da preta, como vocês acabaram de ver Eu estou vendo algumas opções aqui de Glock para comprar Eu estou vendo as Springs para comprar O que é Spring, galera? Spring é aquela de ação manual que você engatilha, atira, engatilha e atira A gás, é que você coloca um gás, pode ser um tubinho ou gás injetado mesmo E tem as elétricas que é a bateria Eu estou vendo uma Spring para a gente poder começar E é mais ou menos a faixa de valor das Airsoft Spring São de R$225 Estou vendo aqui uma Airsoft Spring Como está aparecendo na tela pra vocês, algumas imagens É uma Airsoft K17, que é uma Glock Spring 6mm KWC É uma marca muito boa, muito reconhecida no meio da Airsoft KWC Vamos ver aqui mais especificações Ela tem 230fps, tá bom Uma pistola, Spring ainda Ação, mola, Spring Tem 20cm, peso 360 Então ela é bem levinha mesmo Obviamente ela é feita de polímero Ela é na cor Black E ela usa a bolinha recomendada de 12g Magazine é de polímero E tem capacidade para 12 bolinhas Esta é uma possível próxima arma Pois é uma arma que eu sempre tive vontade de ter É uma arma totalmente linda E é uma possível nova aquisição da Equipe Lendas Urbanas Inclusive se eu acabar comprando uma dessas Só eu vou usar, galera Só eu vou usar Porque vai ser um ciúme da pega com essa arma Porque galera, é muito, muito top Muito, muito linda Já vem, como eu consigo ver aqui Ela vem com trava Ela vem com trava de gatilho E é muito, muito top É modelo Pistola de Airsoft K17 Spring 6mm Se você tiver curiosidade Por isso que eu estou falando das especificações aqui Pesquise no Google Esse modelo que eu acabei de mencionar aí atrás Mas muito, muito top É uma Spring E ela está com 16% de desconto Muito, muito bom Tem outra aqui, hein Tem outra aqui Ah, e tem uma aqui, galera Estão de Airsoft K17 Spring 6mm KWC Mais bebês Mais alvo E mais maleta Ela vem com maleta, galera Olha só que louco, galera Ela já vem com uma case Para você colocar a pistola dentro Para você Quando precisar transportar Ela está 226 reais Spring também 6mm 230 FPS É igualzinha a outra Só que ela vem com mais coisa Então mais coisa Pelo mesmo valor É mais recomendado pegar essa Muito, mas muito top Uma possível arma Para a nossa equipe Lendas Urbanas Então partiu Para a segunda arma Bom, galera Agora para o top 2 Da nossa lista aqui De possíveis armas Que poderão ser Na nossa equipe Do Lendas Urbanas É uma arma Que eu tenho um showdown Muito especial Pelo filme Velozes e Furiosos Vocês podem perceber Que tem uma relação Bem próxima Com alguns filmes Que eu gosto Pois o Toretto Já usou essa arma Ele usa muito frequentemente Essa arma Que é a Calibre 12 Uma arma muito usada Até pela polícia brasileira Uma arma que eu tenho Um showdown especial Pelo filme Velozes e Furiosos E é uma arma Que eu acho linda Então eu estou vendo Alguns modelos aqui De 12 Estou vendo mais ou menos Os modelos de Spring Mas aqui é só Para colocar mesmo No vídeo Para vocês verem Uma possível arma Que pode aparecer Mais para frente No Lendas Urbanas Não neste momento Mas eu já venho aqui Comunicando vocês Falando para vocês Sobre a nossa arma Sobre uma possível Nova arma Tem muita imagem No Google Sobre 12 Estou vendo agora Tem 12 cromada Inclusive que o 12 O Dom já usou Essa 12 cromada No Velas Furiosos Muito mas muito top Tem vários modelos Tem Sem coronha Tem Coronha rebatível Calibre 12 Muito mas muito top Tem umas aí Que é mais brusca Uma de ferro Outra de metal Mas uma possível Arma Da equipe Lendas Urbanas A nossa possível Terceira arma Da nossa equipe Lendas Urbanas É um fuzil Mais um possível Mais um fuzil Da nossa equipe Pois só temos um Até agora Estou vendo um fuzil Que eu também tenho Um xodó especial Pelo filme Tropa de Elite Entre outros filmes Também É um fuzil M4A1 Um fuzil Bastante usado Também pelo exército Brasileiro Pela polícia Brasileira Um fuzil Que eu tenho Um xodó Extremamente especial Bom como vocês estão Vendo aí Eu vou colocar Uma Vou colocar um vídeo Uma imagem Para vocês Sobre Esse Fuzil M4 Estamos vendo aqui É um fuzil M4 Provavelmente Todo em polímero Como eu consegui perceber Galera Eu também estou vendo Aqui Estou vendo muito Esses kits Fuzil Mais pistola Por que? Você comprou fuzil Comprou Mas Uma pistola Entendeu? Então já são Dois em um Matam O coelho Numa cajadada Só Entendeu? Tropa Tropa Agora vamos Para a última arma Aqui do nosso vídeo Que é uma arma Que eu tenho um xodó Também bem especial Pelos filmes De Faroeste Que sim São os revólveres Não podia ficar De fora da nossa lista Os revólveres Por Tão impressionante Que seja São muito mais caros Do que a pistola São em preços De 12 Um pouquinho mais barato Que as 12 Mas galera É um xodó Muito especial Aqueles cromadão Muito louco Eu estou vendo Como vocês estão Como está aparecendo Na tela Para vocês Algumas imagens Dos Dos revólveres De Airsoft Que provavelmente Vamos comprar Até alguns Ao black Todo preto Muito, muito louco Temos Os cromadão Tipo O pique Aquele Que o The Rock Usa no Velocity Muito, mas Muito top Tem alguns Tem 38 Tem 3, 5, 7 Então é Tudo mais ou menos Nessa faixa etária Vem alguns que vem com Cold Alguns H's Alguns Spring Mas eu estou vendo Spring Galera Como vocês podem perceber Todas as armas Estou tentando ver Spring Pois É muito mais barata E você cuidando Você consegue ter Um bem uso dela E Galera Eu vou Comprar a Marsoft Eu vou Mais uma né Para Não só Para o Lendas Urbanas Mas sim Também Para criar Outros conteúdos Para vocês Outros conteúdos Que nem vou dar spoiler Porque Vai que alguém Vê e copia Mas Tem muitos Revolvers Galera Para a gente ver Tem muitas Outras armas Que eu queria Ter colocado aqui Mas Pode ficar Com o próximo vídeo O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Coloquei algumas imagens Estou lançando Essa ideia aqui Para vocês De possíveis Novas armas Que eu quero trazer Aqui para a gente É Que eu quero Dar um loop Eu quero Dar um upgrade Nas nossas Armas Pois Eu tenho duas Igual E tem um fuzil E você já conhece todas E eu quero trazer algo novo Renovar as coisas Aqui para vocês Então Eu quero trazer Uma arma nova E lancei essa ideia Aqui para vocês E vamos ver O que vocês falem Deixa aqui nos comentários Que vocês acham Qual arma eu devo pegar E qual arma Combina mais comigo Então É Se eu acabar Comprando alguma Eu vou gravar Um vídeo Comprando E um vídeo Ela fazendo Um box Dela recebendo Eu recebendo A arma Então galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Já ganha o seu like Me sigam no meu Instagram Leavogs.com Descrições No meu Facebook No meu Instagram E meu canal do Discord Fala lá Deixem uns comentários Qual arma vocês querem Para a equipe Do Lendas Urbanas Aí eu posso gravar Outros vídeos Como mostrando A reação dos meus amigos Com a Navarra Fazendo vídeo Testando Entre outras coisas Galera Tem muita coisa Que eu estou pensando Para fazer Com a possível Nova Airsoft Aqui do canal O vídeo foi Esse valeu a nós E fui Tchau